Cambada, se liga! Acabamos de aparecer quando assistir a nossa Rex Cinzento e eu já tô presenciando uma cena muito doida, mano, ó. Os Digas tão contornando o Xantugossauro ali. Eu vou assistir isso aqui, cara. Isso é se eles não virem em mim, né, mano? Mas eu acho que eles querem caçar o Xantuga mesmo, ó. Estou quase a hora ali rondando. Ó, o Xantuga tá me assando. Ih, maluco, tem um diga vindo pra cá. Deixa eu me abaixar um pouquinho. Eu quero primeiro ver... Ó, ó, o Xantuga de cima, ó, o Xantuga de cima. Ó, correu um pouquinho. Viu? Ó, ó, tá voltando. Ah, o negócio aqui vai ser bom, mano. Demócio de camarote. Muito massa, mano. Queria ser um desses Digas caçando o Xantugossauro, né? Mas que pena que... Nós não somos diga, mano. Nós somos um Rexão. Um Rexão muito forte, mas que também não dá conta do bicho. Olha, olha, olha. Eita! Lascou. Uh, pegou. Pegou aquele ali bonito, mano. Ó o outro indo ajudar lá. Correndo, mano. Vou aproximar um pouquinho também, porque senão eles vão sair da minha vista. Ó, o Xantuga tá aqui da lapada lá no Giga, mano. E eu tô gastando minha estamina de louco que eu sou, né? Ó, deu um pisão. Deu um pisão ali. E o Giga grudou agora. Ó, o Giga grudou bonito. Não, meu Deus, quase que pegou o pisão. Caramba, quase morreu, mano. Eita, grudou. Grudou no Giga e o outro tá ali não tá fazendo nada pra ajudar. Coitado do bichinho, tá sozinho, mano. Ó, já levou muito. Deu pisão agora ali. E o Salve finalmente tá começando a aparecer, né? Sim, só não tava chegando direito não. Agora tá melhor pra ele chegar. É, mano, só sei de uma coisa. O que vencer ali, eu vou me dar bem. Pelo menos eu acho. Mas o Xantuga só tá ficando bem machucado já, ó. Tô vendo bastante marca no corpo do Xantuga. Será que acabou a extermina dele? Ó, o outro vim pra cá. Calma aí, Giga. Eita, peraí que essa amiga vem pra mim aqui que eu vou apanhar sou eu. Ó, ó. Tá lascado o Xantuga. Matou o Giga. E o outro tá continuando ainda, ó. O outro tá tentando finalizar o Xantuga assim mesmo. Ó, grudou. Será que ele vai conseguir levar o Xantuga, mano? Não acredito. O Xantuga conseguiu matar o Giga e o outro tá continuando atacando. Ih, maluco. Vai matar. Vai matar o Xantuga. Vai matar o Xantuga bonito. Oi, Xantuga. Mata ele, Xantuga. Oi, Xantuga. Oi, foi. Ai, matou. Meu Deus do céu, mano. Caramba, o Xantuga Gonçalves matou os dois Giga sozinho. Mas deve tá sangrando que tá uma... Pela misericórdia, hein. Deve tá só pela misericórdia. Vou mandar amizade pra ele, pra ele ver que eu não quero... Não quero tretar nem nada. Olha, tá indo pra ali. Ih, maluco. Deitou. Deitou pra não morrer, porque também, mano, o sangramento dele deve tá truando ali, né? Olha, escondido. Ah, ele foi escondendo a árvore. Não, você tá realmente invisível, mano. Ninguém vai conseguir te olhar aí, viu? Pode ficar tranquilo. Mano, a gente tem duas carcaçanas gigantes agora, ó. É minha. É minha mesmo. Não tem dessa não, meu irmão. Tá vendo? Tive todo um trabalho pra... Pra tá caçando esses dois gigantes notossauros aqui. Agora eu tenho que comer, né? Carcaça que eu consegui, eu tenho que comer, mano. Não vou tá dispensando uma carcaça gostosa dessa. Eu tava com fome mesmo. Já tava migrando aqui. Na esperança de achar alguma coisa pra caçar. Algum dinossauro pra caçar. Já que achamos quem caçasse pra nós, que foi nosso amigo Xantunga. Então não tem do que reclamar. Vou aproveitar. Ó. Vai encher nosso bucho. Eu acho que a gente consegue acabar com essa aqui todinha, hein? Aí fica sobrando aquela outra ali pra comer. Ó. Pronto. Virou a sala dessa aqui. Agora vai comer essa outra. Caramba, olha a cara dele, mano. Tá todo torto. Com a boca toda torta, cara. Mas dá uma pena também dos Chignotossauros, né, mano? Eles só queriam comer. Mas o outro Xantunga marrom também foi meio loucão. Ele podia ter desistido ali, ido embora, sei lá. Ou ficado aqui só com a carcaça do amigo dele mesmo, né? Mas mesmo assim ele tentou levar o Xantunga saulo junto. Encheu? Na ideia não encheu. Não, encheu sim. Tá bom, cara. Larga de ser guloso. Poxa, ele parou de ir. Parou de comer. Agora comeu de novo do nada. Ó, o Velociraptor passando ali, ó. Tá chegando, querendo comida. Sai fora que eu não vou te dar comida, não, mano. Isso aqui é só meu. Ficar vindo pegar comida alheia, cara. Ó, o bichinho tá cochilando ali, mano. Deve tá seguindo pra caramba. Nas últimas. Ó, mexeu a cabeça. Ó, meu Deus, mandou amizade. Tá vendo como é que são as coisas? Outro dia tinha um Xantunga saulo dando um pisão na costa da nossa giguinha. Hoje, tá aí o Xantunga saulo todo arrebentado e a gente sendo bonzinho com ele, né? Mas o certo é ser bonzinho mesmo. E caçar quando for necessário estocar comida. Então agora a gente fica aqui quietinho, deitadinho, ó. E espera essas carcaças acabarem. Nosso amigo Xantunga saulo se recuperar também. E aí a gente sai fora daqui, mano. Porque nosso Rex, ele é caçador. Ele gosta de caçar outro dinossauro. Então a gente tem que dar pra ele uma caçada pra poder ele gastar energia. Senão ele fica muito gordão, ó. Ele já tá gordão pra caramba. Ó o tamanguito. Só os pneuzinhos do lado, mano. Três dias depois. Cambada. Eu escutei. Eu pisei pra cá, ó. E eu acho que eu vi ele ali na frente, mano. Pelas árvores. Não tenho certeza, não. Mas eu acredito que eu tenha visto. A gente já andou bastante aqui na ilha. E eu já tô... Olha, ele tá bem aqui na minha frente já, ó. A gente já andou bastante aqui na ilha, mano. Eu migrei pra caramba. E olha como é que tá a fome da gente aqui. Tá bruta. Olha, ele parou ali. Vou chover beber água, hein. Ó, tem um Maia ali também. Ó, olha aqui, ó. Ó, ó. Eu não posso ir muito. Senão... Ai, ai. Ó, dei duas jaleias ali. Ó, ele errou a chifrada tudinho, mano. Ele errou muito a chifrada. O Maia. Tem um Maia com ele ali, ó. Sai fora, Maia. Eu te morro, cara. Você também vai pra cá. Olha só, mano. Conseguimos acertar uma bordida bonita ali no Ceratops. E quebrou logo a pata de começo, o que é muito bom. Eu acho que ele tentou, foi dar pisão na gente. Mas como a pata dele quebrou, aí não tinha como, mano. Deve ter ficado tentando dar pisão. Aí quando foi na chifrada, a gente já tava saindo já. Vai fora. Ó, o Maia tá querendo vir pra cima. Eu te monto. O Maia dopa aí não posso falar, sei lá, muito não. Bora logo tentar finalizar. Ó, tá dando chifrada já. Ó. Ai, ai, ai. Me acertou duas chifradas. Acertei duas bandidas dele. Caramba, mas esse bicho tá dando muito dano, mano, hein. O que aconteceu? Eles deram o suplemento só daqui, mano. Eles deram o suplemento pro Ceratops ou o quê? Ó, mais uma. Duas. Ai, ai, ai. Caramba, olha isso, mano. Quer saber? Eu vou logo pra cima com tudo. Senão eu vou acabar morrendo. Ó. Virou, virou. Ó, ai, ai. Gira. Gira, mano. Aí, mordi. Mordi. Aí. Matamos o Ceratops. O bicho tá zangado aqui, mano. Sai daqui, cara. Sai daqui. Eu te mando. Aí, ele tá afastando. Deixa eu deitar agora aqui. Ó, esse bicho tá zangado, mano. Ele tá injuriado com a gente. Só porque a gente matou o amiguinho dele. Ó, ó. Bicho tá nervoso. Eita. Esqueci de uma coisa, mano. Pera aí. Eu vou levantar rapidinho aqui. Só pra gente comer um pouquinho da carcaça, né. Porque, ó, como é que tá a minha fome. Eu tô com três gotas de sangramento, mano. Então, eu não sei se vai dar tempo de sair pra poder a gente comer. Ó, o bicho tá que faz zoada. Daqui a pouco, ele atrai algum apex pra eu vir pra se ver de mim. Aí, aparece o Espino pra tomar minha carcaça. Aí, eu vou ficar zangado, mano. Aí, eu caço ele se o Espino tomar minha carcaça. Aí, ó. Beleza? Tá bom já de comida aqui. Agora, é só a gente deitar. Ficar quietinho pra recuperar nosso sangramento. Ai. Eu espero, sinceramente, que nada venha tomar minha comida. Porque eu tô de boinha. Ih, maluco. Ó, tem uma coisa bem ali no meio do mato. Bem ali. Ó, fez zoada de novo. E o Maia tá olhando, ó. O Maia tá olhando. E tá gritando. Ó, tá indo pra cima do Maia. É um carno. E o Maia não viu. Olha o bicho. Olha o cara que ele olhou. Meu Deus, como é que ele não viu esse carno, mano? Olha o cara. Tá mordendo ele já. E se lascou, mano. Tá vendo? O que que dá pro cara fazer zoado? Tá tentando ferrar comigo. Só que ela foi se ferrando. Ó, ó. Cara, me traiu muito com muita mordida. Ó. Tá tentando acertar o carnatório, mas tá conseguindo. Não, tá lascado esse Maia-sauro, mano. Ainda bem que o cara foi pra cima dele e não de mim, né? Se ele ameaçasse aqui, eu ia ter que sair com esse estado de sangramento. Ia complicar minha vida. Caraca, esse Maia tá sangrando muito. Olha como é que tá lá o chão. Cheio de sangue já. E já tomou várias mordidas, mano. O carnatório, eu não tô conseguindo enxergar se ele tá bem, não. Olha, eu tô pra cima. Eu não posso nem levantar, não, mano. Que ainda tô com três gotas até agora. Caramba, esse bicho deu muito dano na gente, mano. É a segunda luta hoje que eu consigo assistir, né, mano? O que é muito bom pra gente. Mas caramba, esse Maia tá durando muito, mano. Já deu 40 mordidas no Maia. Será que esse carno aqui não tá completamente adulto, não? Dá nem pra saber, né? Eu só sei que uma hora o Maia cai pro sangramento. Tá durando mais que o Triceratops. Que forte absurdo é esse? Ainda bem que eu escolhi... Ó, matou. Eu já ia dizer que ainda bem que eu escolhi caçado e ceratops. Ó, o bicho já comemorou, cara, ó. Já comemora o carnotauro. Ah, ladrão. Agora ele tem a carcassinha dele também. Ó, tá vendo como é que são as coisas? Agora nós somos vizinhos de carcaça, ó. Ó, comi um pouquinho lá. Agora deitou. Tá deitando pra recuperar a estamina e os machucados que... Das cabeçadas que o maçauro deu nele, né? Acabou, então bora ficar aqui deitadinho com o nosso... Com o nosso Rex, até passar essas gotinhas que tão ali. E aí depois que curar o sangramento, a gente come nossa carcaça aqui, mano. E se acabar a carcaça, a gente toma a carcaça do carnotauro também. Ou talvez não, né? Não sei, coitado do bichinho. Então bora ficar descansando. E quando passar, a gente levanta pra comer. 20 minutos depois... Ó, a câmara finalmente passou o sangramento, mano. Demorou bastante aqui, mas passou. O carnotauro ainda tá ali, ó. Ó, ele tá ali deitadinho. E ele não levantou desde aquela hora. Ele tá só ali deitado, cara. Meu sangramento passou e o bicho tá no mesmo lugar até agora. Aí, bora comer agora a nossa carcaça. Enchou o buchão do nosso Rex, mano. Poder ele engordar um pouquinho mais. Se bem que eu tava falando ainda agora que ele tinha que fazer a própria caçada pra poder emagrecer, né? Mas acaba que nem adiantar muito, mano. Porque ele come pra caramba. Bicho, é um poço sem fundo. Tu é doido? Eu tô achando que não vai acabar essa carcaça não, hein? É, parece que o canal tava teve sorte, mano. A gente não vai tomar a carcaça dele. Não hoje, pelo menos. Agora tá saindo corinho, ó. Quase acabando mais um pouquinho. E aí o nosso Rex fica completamente cheio. E a carcaça... Pronto, sumiu. Mas eu tenho que comer esse aqui também, mano. Essa alça daqui a gente tem que comer. Eu acho que não vai acabar, não. Ah, ladrão. Se deu bem, hein, carotauro. Não vai perder a carcaça. Ele já tem a carcacinha dele pra passar a noite ali suave, ó. Como vocês tão vendo, já tá até parecendo uma estrela no céu. Não sei nem se dá pra ver aí. Mas tá ficando tudo escuro. Aí, encheu finalmente. Agora a gente fica aqui por essa região mesmo, dormindo com o nosso... Ó, tem um ouro do mesmo ali em cima. Dormindo com o nosso Rexão Cinzento. Pra poder ele curar esses ferimentos que estão espalhados pelo corpo dele, ó. Esses bando de marcas que o Ticeirado... Opa, peraí, corta o seu buchinho aqui. Pronto. Agora sim, tava cortando aqui uma fuguinha. Aí, de manhã, quando ele estiver 100%, a gente volta a andar por aí, mano. Vou até mandar amizade aqui pra esse carotauro. Vamos ver se ele responde alguma coisa. Oi? Ele tá cochilando. Aí, mandou amizade. Eu acho que foi amizade, mano. Caramba, tá ficando tudo escuro. Ó, a Aurora Borel lá, ó. Cheio de estrelas, a Aurora Borel passando. Então, cambada, por hoje é só. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, morde. Deixa o like aí, comenta o que você achou do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E aí, comenta o que você achou do vídeo.